Nós vamos conversar agora com a doutora Maria Nazaré Simões de Lisboa, médica veterinária, integrante da Comissão Científica do IPVS 2022 e uma das mais tradicionais médicas veterinárias em suinocultura do Brasil, uma pessoa muito querida em todo o setor. Doutor Nazaré, está completando 40 anos de profissão, atuantes. Me falasse um pouco dessa trajetória. Primeiramente, muito obrigada a Gessuli, porque sempre no início já começou a me promover, quando eu estava chegando em São Paulo e era uma coisa rara, ter um fato raro, ter médica veterinária na suinocultura. Eu lembro que em 1985 eu fui capa da revista e foi a minha primeira entrevista. Então eu tenho muita gratidão e carinho por essa empresa, que está aí na mídia, fazendo mídia há tantos anos. O que eu posso te falar é que parece um filme que passou, né? Meu primeiro IPVS foi em 88, aqui no Rio de Janeiro, e hoje estamos celebrando esta edição novamente no Rio, depois de tantos anos, e é um prazer estar participando da Comissão Científica desse importante evento. E 40 anos de profissão, posso te falar que é muito gratificante, em uma realização, quem me conhece sabe o quanto eu me realizo nessa profissão, trabalhando com suíno, e ver todo esse desenvolvimento que a suinocultura tinha na década de 80, a passar quatro décadas, né? Estamos vivendo hoje como temos que nos reinventar, reaprender, e estar sempre nessa atividade dinâmica, trazendo informações para poder ser consultora, e fazer um trabalho legal e poder ser exemplos para aqueles que estão começando. Muito obrigada pela oportunidade. Doutora Nazaré, você se lembrou aí dessa capa, né? Foi capa em 1985 da Revista Suinocultura Industrial, e era um momento que não se tinha realmente, né? O destaque, inclusive o mote da capa, era valorizar o trabalho da mulher como médica veterinária na suinocultura. De lá para cá, mudou? Hoje temos bastante mulheres exercendo a profissão de médica veterinária em suínos? Sim, mudou bastante. Eu fico muito feliz porque uma estudante muito jovem, durante o evento, chegou para mim e falou que, depois de todos esses tempos, me agradeceu por ser espelho para ela na profissão, que ela quer trabalhar com suíno. É muito gratificante. E participamos da formação de muitas outras pessoas, sejam trabalhando nas granjas, sejam trabalhando nas empresas, na indústria. É muito bacana ver seu trabalho, sua filosofia sendo multiplicada e saber que você foi exemplo, foi espelho para um processo, por uma causa tão nobre, né? Que é a nossa suinocultura. Isso é muito bacana. Recentemente, também há pouco tempo, em 2019, concluiu um doutorado, acho que na Universidade de Mússia, na Espanha, que você falasse um pouco da importância dessa questão de se manter sempre atualizado, estudando, só que, claro, tendo trabalho no campo, mas manter esse conhecimento científico sendo atualizado constantemente. Ah, é um eterno desafio, né? E a gente tem que sempre nos reinventarmos, né? Então, eu acredito que essa experiência que a gente traz, junto de incorporar as novas tecnologias, as coisas novas, é muito importante. E a gente não pode, estando no dia a dia das grandes, esquecer que fizemos a profissão de médico veterinário baseado em ciência. Então, é muito importante a gente trazer a ciência para a prática, do mesmo grau de importância que a ciência respeita a prática. E esse convívio entre todo o processo da suinocultura, com os investidores, as pessoas que trabalham, fazem o dia a dia, e voltar à universidade para trazer a experiência, o conhecimento da ciência, para coisas que realmente funcionam e podem melhorar, tanto a vida das pessoas, como os animais que produzimos, isso é muito bacana. Então, eu falaria para todos que estão começando, não desvincule da ciência, não desvincule das universidades, elas aí estão para nos aprimorar, nos aperfeiçoar, e voltar a ser estudante e sempre tem suas gratificações. Da mesma maneira que você será espelho para todas as pessoas que, através da ciência, através do estudo, sempre conseguimos bons resultados. Então, Anzane, hoje para quem está começando, para quem pensa em ser um médico veterinário especialista em suínos, quais têm sido os grandes desafios dessa profissão? A primeira coisa é gostar, né? É muito importante você ter amor por tudo isso. Então, você tem que amar a atividade, amar os animais, amar muito o próximo, para que as coisas... Você quer um trabalho que só funcione em equipe, você não é sozinho, você não faz nada sozinho, teu trabalho vai depender de outras pessoas, tanto do investidor como as pessoas que estão ali fazendo o dia a dia das granjas. Então, é desafiador por isso. Você tem que estar sempre considerando que seu trabalho depende de uma equipe e essa equipe, para ser liderada, você tem que dar exemplo, continuar estudando, para poder estar buscando informação atualizada. Falar inglês, pelo menos inglês, né? É um conselho que eu dou para todos. E jamais se desvincular da ciência, da aplicação da ciência, para coisas que eu acho ou deixo de achar. Tenha certeza, a ciência sempre responde as nossas perguntas. Então, é muito importante ter mentores, orientadores, que vá te conduzindo para você encontrar a melhor solução para o dia a dia e gerar bem-estar para os animais através do conhecimento técnico e científico. Isso é muito importante. Eu deixo aqui, em nome da gestora Grevinos, parabéns pelos 40 anos de carreira da doutora Maria Nazarese Mões Lisboa. O profissional é com estudante, currículo, com muitos anos aí atuando. Parabéns, é uma grande satisfação esse bate-papo. Muito obrigada mais uma vez a você, a Gessule. E espero que a gente comemore muito mais, né? A melhor comemoração é isso, o reconhecimento e a gratidão que temos um pelo outro. Muito bacana, muito obrigada. TV Gessule, na cobertura do IPVS 2022.